tem várias culturas aí, mas pô, aqui no São Paulo, tu, porra, fez história, né cara, a torcida daqui gosta de tu pra caraca, né, tu acha que é por causa do, da tua raça uruguaia, o que que é, o que que te fez um ídolo aqui, cara? Outra pergunta que eu nunca soube responder, porque, assim, eu tenho uma gratidão eterna e uma dívida eterna com São Paulo Futebol Clube primeiro, com São Paulo Cidade e depois, e com Brasil, país, né, porque eu cheguei aqui com 20 anos, 21 anos, sem muitas perspectivas naquele momento, não era um jogador que me destacava nem sequer no meu país, que é mais pequeno, e realmente São Paulo me transformou, me convirtiu num jogador muito mais valorizado, num cidadão muito mais preparado, de São Paulo eu fui às uruguaia, fiquei 10 anos como capitão do Uruguai, desde, porque eu jogava em São Paulo, não, porque eu cresci no Uruguai como jogador importante, então São Paulo permitiu minha transferência à Europa, uma vida econômica saudável, mas principalmente eu, assim, um respeito, um carinho, não sei explicar, eu todos os dias fico com vergonha quando vejo que pais São Paulinos colocam meus nomes aos filhos, porque eu não entendo porquê, mas eu sei que pode ser porque eu moro aqui hoje, moro em São Paulo, e hoje é meu lado no mundo, né, porque permanentemente até hoje é um respeito que eu não consigo dimensionar, não consigo entender, não fiz tanto pra merecer isso, mas óbvio que curto, desfruto, bueno, põe no show, né, sem acreditar, mas desfruto, né Aí você, você foi para em 2016, não foi isso? 17, final 17 17 Final, começo 18 Aí eu falei, nem deu tempo de descansar direito, né, porque você foi trabalhar no São Paulo Sim, senhor E por que que você resolveu entrar, sempre quis ser dirigente, alguma coisa assim, ou foi pra ajudar lá? Por que quis? Se eu voltaria pra trás, não sei se... Mas o que acontece? Assim, quando meus últimos seis meses em São Paulo, eu acho que foram os mais degastantes de toda a minha carreira, Porque ficamos lá três meses em zona de rachamento, né, e São Paulo nunca tinha caído na história E eu era o líder do grupo, da instituição Eu tinha pensado em aposentar no final do ano Então imagina, eu todas as noites quando eu ia dormir Não é possível que meus últimos anos, meus últimos meses, eu acabe com esta mancha negra na minha trajetória, né Então eu me degastei muito, muito todos os dias medicamentos pra dormir Caramba, é mesmo? Sim, sim, todos os dias Tentando entender e manipular todo o entorno pra que não haja crise Pra que a torcida não fique contra de gente Pra que de gente não fique contra o treinador Pra que jogarem não briguem Para que, enfim Mas se não, você acaba a tumba, né E eu todo dia pensando e tentando evitar problemas, né E depois tem que jogar ainda, quando eu jogava Tem que ganhar, né Tem que ganhar, que isso é até o mais fácil Então me degastou muito e eu decidi parar Então parei degastado e consciente e tranquilo Inmediatamente e depois, obviamente, por essa influência minha dentro do clube e dentro do elenco O São Paulo entendeu que podia ajudar No começo falei que não, que não, que tá cansado Que queria Mas obviamente, um mês, mês e meio depois Entendi que é uma oportunidade nova de aprender Principalmente de outro ponto de vista De entender melhor o clube e o futebol De outra perspectiva Porque eu sempre fui muito ativo Como capitão Em todas as partes que eu passei Fiz muita coisa de extracampo Mas não é o mesmo que estar E, enfim E foram três anos Positivos Desde o ponto de vista de aprendizado Eu sempre conto de uma anécdota Que Que reflexa A transição de jogador A diretor, neste caso Eu como capitão do clube Quando estávamos mal O São Paulo estava atrasado nos bichos E atrasado em alguns pagamentos Então eu queria matar o diretor financeiro Queria matar Uma vez liguei pra ele Pra ir no CT Para buscar ele Pra bater mesmo, né Pra bater e fica lá E rompe a boca dele Resolve Porque estava ele prejudicando Eu como líder Ficava mal E o cara Ficou sabendo E não apareceu De a volta E não foi da reunião Queria matar ele Não tá nem maluco, né o cara? Não, não Eu viro o diretor E começo a trabalhar Dentro do cara E eu vendo o esforço Que o cara fazia Pra ter as contas em ordem Quando tinha mais gastos Que ingressos Quando o time Por qualquer coisa Bueno, pandemia Entra na ambivalência As dificuldades Que ele passava A tensão Olha o bugo que usou E tu querias quebrar o cara O bugo que usou Só olhando Quadrado assim Meu espaço, né O meu contexto Quando o futebol É muito mais amplo Que isso Muito mais Então esse é apenas Um pequeno exemplo De quanto você aprende Do outro lado O negativo que Que a gente Ou eu como capitão Dentro do bestiário Você a veces Por influência Por carisma Por convencimento Ou por imposição Acabasse fazendo O que você queria E lá não Lá é toda uma Hierarquia política E tem muitas vozes Muitas influências Então aí entra A ansiedade O que você veia Ou pensava Pocas vezes Realizava, né Então aí você começa A entender realmente Política Hierarquias Coisa que no bestiário Não é assim Então isso aí É a parte que eu mais sofri Que eu menos Me adaptei Para falar Um termo mais Mais tranquilo Será que Será que falta então Um pouco de comunicação Entre essas áreas Porque Se você Você tinha uma visão Que era uma visão Limitada Do contexto geral Da coisa Mas Também Eu imagino que não tinha ninguém Para fazer essa ponte De comunicação, né Falta Falta assim no futebol Essa comunicação Mas é um tema cultural também O tema cultural O jogador se fecha muito Em todo mundo, né E Bom, também Aspecto político Dirigencial Não se mistura muito Por aquilo De hierarquias, né Então é cultural Principalmente Em Sudamérica Cultural E também um tema De preparação, né E até Entendimento Da situação Da inteligência Digamos assim, né Você só exige Exige, exige E você não está vendo Que O que está acontecendo Alredor, né Não é tão simples Não é tão simples Mas cada um Obviamente Defende Sua Sua chacrinha, né Você está trabalhando Você tem que receber, né Não pagar o jogador É um negócio que mata os times, né É, mas aí que está Óbvio, né Óbvio Mas A nível mundial Há reglas para isso Para o financeiro Enfim Hoje há licenciaturas Como o FIFA Onde os clubes têm que Que estar rígidos Senão eles sofrem punições Em América ainda Em toda América Não só em Brasil Os clubes não adotam Porque a maioria quebra, né É uma transição Um pouco mais Gradativa Em Sudamérica Mas isso acontece Porque, bom O futebol é paixão E todo mundo quer vencer Se você vence Ingressa mais dinheiro E mais prestígio Só que se você fica A mitad do caminho O investimento Não compensa O retorno E aquele Se fosse tão fácil Sei lá Um grande empresário De qualquer empresa Seria diretor de club E não são Não Ninguém quer se meter E os que se metem Dão errado Porque uma coisa Administrar números Outra coisa Administrar paixão Interesse Política Enfim Loucura Loucura Isso é futebol